Eu não preciso transformar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meias tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas vou dizer Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eita glória Armadilha preparada Pra você É uma guerra espiritual É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada Uma veca e um melho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada A armadilha preparada Pra você Sabe É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo é o inimigo O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer Uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente Aqui na terra Deus já ganhou Essa batalha E o inimigo Bateu em retirada Esse problema até parece Grande Mas pra Deus É nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal vermelho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada A tempestade aí A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal vermelho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada É nada Esse levante aí Esse levante aí É nada É nada Pra nosso Deus é nada É nada Tá Tá ansioso porque Você não faz ideia Do que estou fazendo Nem tentando Não permita que essa luta Os meus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto Eu vejo o processo Onde você sente dor Eu vejo experiência Pra você contar Quando lá chegar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga A perda mais alivamento Porque antes do alívio Tenho sofrimento Não permita que essa luta Roube a sua paz Mas deixa 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 eu trabalhar Do meu jeito Deixa acontecer No meu tempo O amanhã não te vertence Só confia em mim Deixa Deixa teus projetos Comigo Deixa eu cuidar Dos teus sonhos Os meus planos São melhores O que eu olhou não viu O ouvido não ouviu E nem sequer subiu Ao seu coração É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu recebei pra você O que eu olhou não viu O ouvido não ouviu E nem sequer subiu Ao seu coração É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu reservei pra você Deixa Deixa eu trabalhar Do meu jeito Deixa acontecer No meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa 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 teus projetos Comigo Deixa eu cuidar Dos teus sonhos Os meus planos São melhores Deixa Deixa eu trabalhar Do meu jeito Deixa acontecer No meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa 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 teus projetos Comigo Deixa eu cuidar Dos teus sonhos Os meus planos São melhores Então Deixa Obrigado 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 Deus Obrigado Obrigado Quando estou fraco A Tua mão me fortalece Eu sinto a Tua presença Em mim, Senhor Sem Ti eu não sou nada Por isso eu Te clamo Vem, Senhor Me fortalecer Pois sei Que cada lágrima derramada Quando eu não pude falar Chegou a Ti como oração E a Tua destra veio a enxugar E por mais que eu não mereça Tu permaneces fiel E me mostrou que por um filho Move terra, mar e céu Fiel Deus que nunca falha Ainda que a terra se abale Ele permanece assim Fiel Deus que nunca tarda Fiel é Sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Fiel Deus que nunca falha Ainda que a terra se abale Ele permanece assim Fiel Fiel Deus que nunca tarda Fiel é Sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Fiel 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 Tu és Um Deus fiel 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 Tu és Um Deus fiel 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 Um Deus fiel 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 Tu és Eu, Senhor Jesus Fiel Fiel Tu és Um Deus fiel 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 Deus que nunca falha Ainda que a terra se abale Ele permanece assim Fiel Deus que nunca tarda Fiel é Sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Aleluia Bem sei eu Que tudo pode Nenhum dos teus planos Podem se frustrar A vontade é Tua E a minha vida Em Tuas mãos está Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Você que sabe declarar Você que sabe declarar isso Não se frustrarão Não se frustrarão Sabe o que Deus diz pra você? Os planos de Deus Sabe? Ninguém impedirá Pode o vento Pode o vento soprar Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Quem crê nessa palavra? Alguém crê nessa palavra? Eu creio nessa palavra Aleluia Eu creio nessa palavra Eu creio nessa palavra É Tua E a minha vida Enquanto onde está Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Podem se frustrar Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Nenhum dos teus planos Não se frustrarão Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém Eu aprendi Pode o vento soprar Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Presta atenção isso aqui, ó Quando passares pelas águas Eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo Ele não Sabe por quê? Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Aleluia Aleluia Isso que eu vou comparecer Que vai na alfraga Está balançando Pra lá e pra cá Está causando medo Em teu coração Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Estava no mar Vem para o vento Sou eu dano do tempo Sou eu dano daqui Sou eu dano do mar Sou eu Sou eu Sou eu Aleluia Aleluia Quando passares pelas águas Eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Sabe por quê? Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo Nessa guerra eu estou contigo Oh, eu vi a oração que tu fizeste Eu estou contigo Não temas, pois eu estou contigo Estou cuidando da tua casa Decretando vitória Decretando milagre Oh, isso aqui, ó E se o teu barco parecer que vai naufragar Eu imagino Está balançando pra lá e pra cá Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir chegar no alto? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Não é um fantasma, não É Jesus, é Jesus E chegou pra decretar vitória Olha agora! Olha agora, Barça! Sou eu dono do vento Sou eu dono do vento Sou eu dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu dono do vento Sou eu dono do tempo Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levar Vão até a duvida Mas se Deus tem um plano Ninguém pode te ajudar Todos vão criticar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém vai impedir o que Deus já decretou pra você Receba o teu milagre em nome de Jesus Exaltado Deus Escute Parece que está tudo bem Não é assim? Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço teu coração Conheço você por dentro E por conhecer Quantas vezes está sorrindo mais Por dentro está chorando Por fora tem as cicatriz Mas por dentro está sangrando Mas eu conheço teu coração Conheço você por dentro Escute Antes de começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe Lá no ventre da sua mãe Eu não perdi Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle Não Olha agora Antes de começar Antes de começar Eu não perdi o controle Mas eu não perdi o controle Não Eu não perdi o controle Não Eu não perdi Eu não perdi o controle 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 Eu 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 perdi o controle Deram mantros pra ele, estava esquecido Na via dolorosa, estava esquecido Crucificaram ele, estava esquecido No primeiro dia, estava esquecido No segundo dia, estava esquecido Mas no terceiro dia, ele ressuscitou No terceiro dia, ele se levantou E mandou eu vir aqui Só para me dizer que eu não perdi o controle Eu não perdi o controle da tua casa, não Só parece que está perdido Mas o controle, o controle, o controle Ainda está em minhas mãos Em João 20, 29 diz Bem-aventurados os que não viram Mas creio na palavra do Senhor E eu não perdi o controle, não Eu não perdi Eu não perdi Eu não perdi Só parece que está perdido Só parece que está sem saída Só parece que está no fundo do poço Mas eu não perdi o controle, não perdi o controle O controle ainda está em minhas mãos Acredita na palavra A palavra que cura A palavra que liberta Eu não perdi o controle, não perdi o controle Aleluia, aleluia 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 Essa menina é uma benção Entre no quarto E feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos E sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha Se as lágrimas vão lá E as batidas do seu coração acelerar Ok No secreto da gente Canta, canta forte Eu queria que você levantasse a sua mão mais alto que você pode Pra curar toda a vida Crita isso, vem forte, canta Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Tua presença é o meu remédio Só quem é apaixonado pela presença de Deus Levante as mãos de Deus Maior glória que você pode Não se detenha Se as lágrimas rolar É ele mexendo Ele mexendo No secreto da gente No secreto da gente No lugar que ninguém conhece Mas ele viu E sabe Ele viu E sabe O remédio pra curar Ele está curando toda a vida Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eita Que presença Presença que mexe O que eu mais quero A vida que vem pro seu Aqui dentro da gente E causa arrepio na alma E a gente sente Jesus Que eu perco a dinheiro A vida que vem pro seu Só não quero perder Tua presença Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eita Que presença é o meu remédio E a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perdão Tua presença Jesus Tua luz É o que eu mais quero, Jesus Tua luz Eu não quero ouro nem prata Só quero que coro, que coro, que coro Eita, que presença é essa Canta isso, canta Presença que neste confronto Oh, oh Tua luz Tua luz Tua luz Tua luz Tua presença Tua presença Tua presença é o que é Tua presença é o que é Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Senhor Eu não posso perder a Tua presença Pai, só Hou wanna Vem a Senhor Queremos mais a Tua presença Tua presença Queremos mais a Tua presença Presença que muda, presença que transforma Presença que levanta A Tua presença A Tua presença Tua presença Queremos a Tua presença Queremos sentir a Tua presença Só quem deseja a presença, levante a mão e a boca Faz o mundo de glória de adoração A Tua presença A Tua presença A Tua presença Quem pode adorar a Jesus? Estava em pedaços o meu coração Sonhos cancelados, planos pelo chão Ouvindo só o medo, sustentando as águas Dentro do meu barco, sem ver a solução Mesmo eu sabendo que recomeçar é tão difícil Clamei a Deus somente com o que restou de mim Quando minha peste estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Quando minha peste estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Ouvindo só o medo, sustentando as águas Dentro do meu barco, sem ver a solução Mesmo eu sabendo que recomeçar é tão difícil Clamei a Deus somente com o que restou de mim Quando minha peste estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Quando minha peste estendeu Quando minha peste estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas Deus moveu as águas por me amar Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas de novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Ele me ama Ele me ama Ele me ama Por me ama Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Eu vi os meus pedaços de novo no lugar És como o vaso que se quebrou Nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso que se quebrou Nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Sabe, tá rodeado de pessoas Mesmo assim você se sente tão sozinho Essas noites mal dormidas É tua alma com saudade Do altar Saudades da intimidade comigo Vou te dizer que essa voz que está ouvindo Nas madrugadas sou eu te chamando Para um encontro, relacionamento Tô te esperando Tô te esperando no altar O altar te espera Tô te esperando no altar Filho amado Você vai cantar de novo Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso que se quebrou Nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Você vai cantar de novo Vai sorrir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso que se quebrou Nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você És como o vaso que se quebrou Nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Filho amado Tô te esperando no altar Filho amado Filho amado Eu queria que você prestasse atenção nessa letra Escute O vento não me derrubou O medo não me parou As pessoas não acreditaram A guerra, sabe, me feriu Mas a experiência E fique sabendo Eu não me calei E não vou me calar Enquanto houver fôlego Vou adorar Posso até ter caído na guerra Mas caído Não vou ficar Cante comigo Oh! Sei que esse vento vai passar Também sei que o meu milagre vai... Bate no teu peito Deus conhece a minha história Sabe tudo sobre mim É só olhar pra trás para ver Quantas guerras venci Sobrevivi 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 Adorando Sobrevivi Sobrevivi Confiando Sobrevivi Sobrevivi Não desisti Deus cuida de mim Sobrevivi Adorando Sobrevivi 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 Confiando Sobrevivi Não desisti Deus cuida de mim Ele cuida da tua casa Cuida da família Ele cuida do trabalho Ele cuida da tua vida Ele cuida do ministério Cuida da saúde Cuida dessa igreja Ele cuida de ti Adore que Ele cuida Exalta que Ele cuida Glorifica que Ele cuida Louva é Aí Receba a força Receba a alegria Receba o equilíbrio Um sonho Aí Essa terra Não te mata Vai te fortalecer É nesse deserto Que Deus vai pra mim Se prepare Tem novidade Chegando 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 Deus Deposta o cansado Levanta o caído Essa hora Calabastê Amém E enquanto você Adora Ele aqui Ele cuida De tudo pra você Então adora Exalta Glorifica Glorifica Louva a Ele Que Ele cuida Se alguém Perguntar Como você nasceu Você vai dizer assim Sobrevivir Adorando Sobrevivir Ou confiando Sobrevivir Não desiste Deus cuida Deus cuida Deus cuida Ele está cuidando Ele está cuidando Da tua casa Ele está cuidando Da tua família Ele está cuidando Do teu ministério Sobrevivir Sobrevivir Adorando Sobrevivir Confiando Sobrevivir Não desiste Deus cuida De mim Não se preocupe Não se preocupe Ele cuida De ti Ele cuida De ti Deus cuida De ti Receba Força Receba Equilíbrio Glória a Deus Receba o teu milagre Hoje aqui Meu Deus Levanta as suas duas mãos Deus pro céu Oh aleluia Oh aleluia Levanta as suas duas mãos Abra a tua boca Adore a Deus Adore a Deus Esse glória Não pode ser melhor não Esse aleluia Não pode ser melhor não Coisa linda Como é que é o couro Sobrevivir Sobrevivir Adorando Sobrevivir Confiando Sobrevivir Não desistir Deus cuida De mim Levanta as suas duas mãos Quero ver a igreja Vai Sobrevivir 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 Não desistir Deus cuida de mim Deus te abençoe minha filha Ela vai voltar na vigília Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dela Um dia